Fala galera, firmeza, tudo bom? Globo aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui no servidor Star Star 2 pra ser mais exato e a gente vai tá começando aqui uma série na verdade uma minissérie, vai ser uma série bem pequena e a ideia vai ser a gente progredir aqui de uma maneira um pouco mais natural num servidor novo. No Hardcore a gente teve uma progressão, mas foi uma progressão bem diferenciada, eu acredito eu então não dá pra gente ter como base que um começo certo é o começo de Hardcore eu escolhi o Simdaquil como Pokémon inicial, isso porque ele evolui simplesmente por um dos melhores Pokémons iniciais, que é o Kilava por isso que eu acabei escolhendo ele, apesar de que muita gente não vai me achar inteligente, já que o ideal é você escolher um Pokémon de planta pra poder ficar piscando e blá blá blá. O maior problema mesmo desse início é que a gente não vai ter como utilizar a estratégia do Mendigar, mas então o que eu vou fazer vai ser sair derrotando esses Pokémon principalmente que eu quero capturar um Watch agora esse servidor novo tá com vários rates aí de bônus justamente pra atrair pros novatos a jogar mais. Mas a maioria das pessoas que joga aqui não é novato não, tá pessoal? Beleza, capturamos aqui o nosso primeiro Pokémon, o Watch eu vou também capturar aqui o Brawl Sprout beleza, capturamos aqui o Brawl Sprout. E muito bem pessoal com esses dois Pokémon que a gente capturou agora o que a gente vai fazer vai ser dar uma pescada de começo a gente vai estar pescando só esses Magikap aqui pessoal, mas não se enganem porque ele na verdade é o Pokémon mais lucrativo que a gente pode conseguir pescar no começo. Esses Pokémons aqui que eles estão pescando é só pra ganhar XP porque o Magikap é o Pokémon que mais vai dar grana acreditem em mim. Eu vou tocar Pokébola aqui no Magikap só pra capturar ele e a gente ganhar uma XP beleza pessoal, agora a gente pegou o level 10 a gente vai começar a pescar mais de um Magikap por vez. Eu quero conseguir aqui pelo menos 100 dessa Magikap fim, a gente já tem 13. Pessoal, eu pensei que nesse level aqui eu já conseguia pescar mais de um Magikap por vez, mas eu acredito que é só a partir do level 20. Então vamos comprar aqui algumas iscas, bem pouquinho só, porque mais vale a gente pegar logo o level 20 pra gente pescar vários Magikap do que a gente ficar pescando um por um. Vai demorar muito eu conseguir 100. Eu também vou ir tacando Pokébola nesses Pokémons. Muito bem pessoal, pegamos o level 11 e também pegamos aqui o level 20. A gente não precisa mais ficar agora pescando esses Pokémons aqui difíceis não, agora a gente pode voltar a pescar Magikap, porque eu acho que agora já vai vir em maior quantidade. Oh, será que não? Pior que eu não tô entendendo pessoal, a gente continua pescando um só Magikap. Será que é level 30? Eu vou comprar mais algumas iscas então aqui, pra gente tentar pegar o level 30, mas tá bem estranho até, eu diria. Beleza pessoal, vamos vender um pouco aqui dos itens que a gente pegou. A gente vai ganhar 100 conto, infelizmente é muito pouco, né? Fazer o que? Vamos aproveitar e comprar umas Pokébolas aqui no Market, que sai um pouco mais barato. Vou precisar de mais algumas iscas dessa pra gente poder pegar level 30, mas é bom que a gente já até captura esses Pokémons aqui e a gente já ganha uma XP zinha. Boa pessoal, a gente conseguiu capturar aqui um Poliwag e pegamos aqui pessoal, o level 13. Na verdade pessoal, a gente já começou a pescar duas Magikap. Eu não sei quando foi que começou isso, mas eu sei que agora a gente tá pescando. Então vamos farmar, né? Como eu falei, meu objetivo era 100, Magikap e fim, e vai ser o tanto que eu vou tentar conseguir aqui pegar. Bom pessoal, eu decidi que não vou pegar 100 não, 66 tá bom, e atrás do 100 ia demorar muito, então é melhor deixar isso pra lá. O motivo da gente ter ido atrás dessas Magikap e fim é porque como vocês podem ver aqui no marketing elas são bem caras. O motivo é muito simples, aventureiro utiliza pra poder fazer comida. Então vamos colocar aqui pra vender, tomara que a gente consiga vender bem rápido isso daqui pra gente ganhar uma grana. Vamos aproveitar que tá barato, olha só, cada Pokébola tá por 3 e vamos já comprar aqui algumas. A gente vai voltar a pescar aqui com essas iscas, porque a gente tem que capturar aqueles Pokémons. Primeiro pra gente garantir uma XP e segundo por um outro motivo. Pessoal, eu tô começando a me arrepender por eu não ter escolhido um Pokémon do tipo planta como inicial, mas eu tenho certeza que no futuro esse sim daqui vai me ajudar muito. Então eu fico mais tranquilo por causa disso. Agora o que tá me frustrando mesmo é que eu não tô com conseguindo capturar esses Pokémons. Eu já taquei um monte de Pokébola, mas como essas Pokébolas são bem barrelinhas, tá bem frustrante. Bom, vamos aproveitar e capturar então um Diglett, em vez da gente ficar perdendo tempo tentando capturar esses Pokémons do tipo água. Aí a gente captura um Diglett e aproveita e já vai farmar numa casa elétrica. Boa, pessoal! Capturamos aqui um Diglett e a gente foi direto pro level 16. Nossa, a gente não gastou muito Pokébola nesse Pokémon, ainda bem. Pessoal, vamos descer aqui pra Pilter. Beleza, agora que a gente chegou aqui em Pilter, vamos descer lá pra Viridian e posteriormente pra Palette. E pessoal, pelo que eu percebi jogar em servidor novo é muito complicado. Se você não comprar essa caixa aqui, tu passa um sufoco muito grande. Sinceramente tu paga 15 diamantes pra tu não ganhar praticamente nada dentro do jogo. E olha só, a gente vendeu as nossas Magikap Fim. Mudança de plano, pessoal. Mudança de plano. Na verdade, antes da gente mudar o plano completamente, vamos descer pelo menos lá pra Viridian, pra gente fazer a quest pra gente conseguir o Dudu, porque meu Deus do céu, andar sem montaria é muito complicado. A gente vai conversar aqui com o NPC Klar e ele vai pedir pra gente derrotar 20 Spearow. Spearow fica aqui em cima e rapidinho dá pra gente fazer isso. Vou aproveitar que meus Pokémons vieram a óbito, pessoal. Já vou vir aqui no marco, já vamos pegar o nosso dinheiro. Também já vou vender aqui algum dos itens. Vou comprar umas poções, aproveitar que tá bem barato, olha só, só 3 a valor de NPC. Eu vou tá comprando aqui umas Great Ball, pessoal. O ideal era a gente comprar tudo aqui em Super Ball, mas eu vou comprar Great Ball pra gente poder fazer um UMP de level primeiro. Pessoal, eu não sabia que a quest inicial já tinha sido liberada, porque se eu soubesse, a gente já teria feito. E tipo, o tempo que eu gastei fazendo todas essas outras coisas, a gente já estaria no level 20 fazendo a quest principal. E a gente teria ganhado também umas boas Pokébolas e uma boa grana enquanto a gente tava fazendo ela. Mas fazer o que? Faz parte, né? Agora eu acredito que talvez já nem vale mais a pena. Porque, por exemplo, a gente já tem dinheiro pra comprar nossa Stone e um monte de coisa. Beleza, pessoal. Terminamos de eliminar aqui os 20 Spearons. Então a gente conversa aqui com esse NPC. E agora a gente conversa com esse outro aqui, que é o James. E bem, com isso agora a gente tem o nosso Dudu. Pokémon pra gente poder sair andando por aí. Pessoal, vamos aproveitar que a gente já tá aqui e pegar um baú que tem aqui em Viridio. Eu acredito que a gente deve conseguir do jeito que a gente tá. Basicamente a gente tem que entrar aqui nessa caverna, subir aqui essa escada e agora ir descendo aqui. O problema é que é cheio desses Pokémons, mas é bom que a gente aproveita e já tenta capturar um deles. Vamos tacar aqui uma dessas Pokébolas aqui mesmo. Se a gente capturar, a gente já ganha alguma coisa. Aí, olha só. Capturamos o Geodude, ganhamos 5 XP e a gente foi pro level 17. Beleza, pessoal. Também já capturamos o Zubat. Ganhamos 3k de equipe no Zubat. O Zubat já foi um pouco mais XP. E bom, pessoal. Vamos tacar uma Pokébola aqui no Raiorne, né? Vai que a gente pega. E já vamos clicar com o botão direito e a gente ganha um monte desses Pokébolas. Na verdade, nem deu muito itens, não, essa caverna. O que é bem triste, por sinal. Vamos entrar aqui agora, pessoal, no TC, subir aqui em cima e escolher a profissão de professor. Nessa conta, a gente vai ser professor. Isso porque vai ser o que mais vai dar dinheiro pra gente de começo, em relação às outras classes. Estilista também dá uma graninha, mas professor dá muito mais, isso é óbvio. E pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Esse primeiro episódio foi mais pra gente poder entender como vai ser feita as coisas. A partir do próximo episódio, já vamos engatar direito isso daqui. Porque eu tenho que entender mais ou menos ainda como que é jogar em servidor novo. Eu já entendi bastante coisa. E agora eu vou conseguir me planejar melhor. E se puderem passar dicas pra mim também, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tima. Tchau. Tchau.